Toda vez que o assunto política vem à tona numa conversa no Brasil, a grande maioria das pessoas pensa logo em um grupo de gente que só faz malandragens, em um sistema viciado e corrupto, que nunca muda desde que o mundo é mundo. Devemos pensar o quanto somos responsáveis por isso e o quanto nossas atitudes contribuem para que isso aconteça. Todo esse afastamento tem lá suas razões, pois através dos séculos muita gente só entrou na política para enriquecer e obter vantagens pessoais. Isso acabou dando uma sensação errada aos eleitores, de que só gente ruim é atraída para essa carreira. Cansada de todo tipo de abuso por parte dos maus políticos, em 1999 a sociedade brasileira aprovou a primeira lei de iniciativa popular de sua história, a Lei 9840-99, que ficou conhecida como Lei dos Bispos, porque contou com o apoio da Igreja Católica e de outras organizações importantes. O objetivo principal dela é punir a compra e a venda de votos e o uso da máquina pública em benefício de campanhas políticas. A compra de votos todo mundo conhece. O candidato dá algum presente ao eleitor em troca do seu voto. Pode ser uma cesta básica, dinheiro, churrasco, uma dentadura, material de construção e etc. Mas a compra de voto também pode envolver uma vantagem futura em caso de vitória, como a promessa de um emprego ou de bens materiais. E vale lembrar que só existe compra de voto se na outra ponta houver a venda. Seja ela por ignorância, necessidade ou má-fé, ao vender o voto, o eleitor está corrompendo o sistema. Depois, não adianta reclamar que os políticos que compram votos são safados, pois quem vende também está errando. A Lei dos Bispos também foi feita para coibir o uso dos órgãos públicos e dos recursos públicos nas campanhas eleitorais. O carro oficial na reunião de campanha, o servidor em horário de expediente pedindo voto, o escritório da repartição pública usado para pedido de voto e muitas outras ações complexas. A Lei dos Bispos tem sido aplicada sempre que esses abusos são evidentes e podem ser comprovados. Nos últimos anos, a Justiça Eleitoral puniu muitos políticos por essas práticas, inclusive com a perna de mandato. Ao todo, foram mais de 700. Temos que ficar espertos com esses presentinhos, com as ofertas e as gentilezas que certos políticos nos oferecem em época de eleição. Se por um lado elas parecem nos ajudar naquele instante, por outro, provocam uma dor de cabeça que pode durar até 4 anos. Pense nisso. Não venda seu voto em hipótese nenhuma. Não vote em quem você sabe que compra eleitores e veja se os homens públicos da sua cidade ou da sua região usam dinheiro público ou a máquina administrativa para apoiar o candidato preferido deles ou para patrocinar a sua própria reeleição. Participe, fiscalize, fique atento. A conscientização da sociedade coíbe o mau eleitor e leis como a lei dos bispos são as nossas ferramentas para evitar que os maus políticos continuem a fazer a festa deles com o nosso dinheiro e com o nosso voto.